Estou aqui na rua André de Almeida 2539 Aqui tem um ponto de ônibus Pois é, um ponto de ônibus sem cobertura Aqui tinha um ponto de cobertura Vem um carro, abarruou, tiraram o ponto e colocaram esse aqui Nada conta o ponto, tudo conta a falta de respeito de quem colocou Teremos aqui de volta a cobertura que tem aqui Está chovendo, o tipo de gênero é árvore Prefeitura, é hora de você recolocar o ponto aqui com cobertura, Manu Esse vídeo é um ofício André de Almeida, Manu